E um garoto de 14 anos assinou o contrato nesta semana e vai jogar o futebol profissional vestindo a camisa do Cascavel. É mais uma revelação do time da Sejuvel, que foi destaque no torneio do interior paulista. A reportagem é do Isael Espínola. Com a camisa da seleção de Três Lagoas, a Saf Barbosa Matos, de 14 anos, jogando como zagueiro, foi destaque durante a Copa Lavinia, disputado no início deste ano no interior paulista. E nesta semana, o atleta deixou Três Lagoas para jogar no time de Cascavel. Mas antes de contar essa história, vou deixar o atleta se apresentar. Boa tarde, eu sou a Saf, tenho 14 anos e eu estou aqui no Clube Cascavel Futebol Clube. E sou fruto do trabalho da Sejuvel junto com o pastor Renato e agradeço muito a ele. A seleção de Três Lagoas conquistou o terceiro e o quarto lugar nas categorias Sub-13 e Sub-14, onde joga o atleta Saf. A Saf, como todo menino Três Lagoense, correu muito aqui neste campo, ao lado da Lagoa Maior, sempre jogando na mesma posição que o pai, de zagueiro. E essa não foi a primeira vez que a Saf é convidado a sair de Mato Grosso do Sul para jogar futebol. Quando ele tinha 12 anos, foi convidado para um time de Londrina, mas era muito criança. Agora, com 14 anos, o garoto de Três Lagoas vai brilhar no time de Cascavel. Para a família, uma mistura de sentimentos. Alegria misturado com gratidão. Para o pai, Paulo César Matos, que também foi jogador de futebol, não esperava que esse dia de ver o filho sair de casa, chegasse tão cedo assim. Realmente é um sentimento que eu não imaginava que teria, porque era alguém que estava comigo todos os dias, de manhã, de tarde, levava na escola, buscava, ia à tarde para o futebol, enfim. A gente passava o dia praticamente juntos, mas eu sei que é um sonho do Azaf, desde pequeno, sempre buscando, treinando, participando. E chegou um momento, né? Nós gostaríamos e estávamos fazendo de tudo para que esse dia chegasse, mas não esperávamos que fosse tão rápido dessa forma, né? Mas é uma alegria misturada com gratidão e também aparece um pouquinho de tristeza por conta da ausência, mas glória a Deus por tudo, né? A Azaf é um atleta comprometido e disciplinado. Os treinos já começaram e o Garoto de Três Lagoas vai disputar o torneio paranaense na categoria sub-15. Para o técnico que revelou o atleta, chegar ao profissional é muito difícil. Por isso, é preciso responsabilidade, o que não falta no Garoto de Três Lagoas. É muito difícil, mas o futebol é trabalho. O trabalho, a gente começou esse trabalho há um ano, né? Um ano e hoje a gente já está colhendo frutos, esses atletas tendo a oportunidade, disputando campeonato de alto nível, né? Ali no interior de São Paulo. Para você ver, nós fomos vice-campeão. A categoria sub-14, ela foi vice-campeão do campeonato da AMI regional de Aracatuba. Tirando o campeonato paulista, é o segundo melhor, considerado, o segundo campeonato melhor do estado de São Paulo. E nós fomos vice-campeão. Perdemos a finais por 2x1, por detalhes. Tivemos ali vários destaques também, né? Alguns atletas já estão em clubes. E agora, desse campeonato na Sul-Americana, em Lavínia, mais esses atletas que foram selecionados e foram contratados. Este é o primeiro degrau do Asaf na carreira como profissional. Em Três Lagoas, a família dará todo o suporte para que o filho chegue no topo. E o sonho do pai é de um dia poder ver o filho jogar no time do coração. É de fato, olhando o Asaf, torcendo pelo Asaf, acompanhando o Asaf dentro de campo, é como se fosse uma extensão minha lá dentro, né? Eu procuro sempre estar orientando ele, porque ele joga na mesma posição que eu joguei a vida toda. Então, assim, eu tenho uma certa experiência para passar para eles alguns detalhes dentro de campo. Então, a gente vinha conversando bastante. Mas, eu acredito que é o primeiro degrau, é a porta que se abriu, né? Foi para Cascavel agora. Como muitos outros garotos aqui da cidade, também têm sido frutos desse trabalho, desse excelente trabalho. Bom, o nosso desejo é que o Asaf, também vista a camisa alviverde, que joga pelo Palmeiras, pelo melhor do Brasil. E, claro, acenda aí dentro do meio futebolístico.